As aulas já voltaram nas escolas em todo o país. Nos últimos dias, o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro anunciaram, você viu aqui, medidas para restringir o acesso de crianças e de adolescentes ao celular, em sala de aula, em alguns lugares, na escola toda. O objetivo é direcionar a atenção do aluno durante o período da aula, para as aulas, né? Claro, nem precisava ser um especialista para chegar à conclusão e confirmar que o uso do aparelho durante a aula tira completamente a atenção dos estudantes e prejudica, e muito, o aprendizado. Quem lembra quando era proibido para um aluno levar o celular para a sala de aula? É difícil de acreditar, mas hoje em dia, a raridade é encontrar um aluno que não esteja com um aparelho na escola. A discussão do acesso precoce às telas é controversa. Será que ajuda no aprendizado ou cria um problema ainda maior? E até os alunos já perceberam que o aparelho de telefone interfere nos estudos. Eu pego e fico lá. Aí eu não consigo mais sair. Ainda mais em matemática, né? A calculadora está sempre aqui. As redes sociais dominaram a nova geração e são grandes responsáveis por desviar o foco na aprendizagem. Eu acho que são mais de sete horas por dia. Eu não consigo sair das minhas redes sociais de jeito nenhum. Acha que o problema é só por aqui? Nada disso. Essa situação é discutida no mundo todo. Segundo o PISA, um programa internacional de avaliação de estudante, 65% dos alunos de 15 anos se distraem, por exemplo, nas aulas de matemática por causa do celular. No Brasil, essa média é ainda maior. Oito em cada dez adolescentes assumiram que perdem o foco das aulas de matemática por causa do aparelho. E 45% dos alunos disseram se sentir nervosos ou ansiosos quando estão longe do celular. Às vezes eu estou muito tempo no celular, aí a minha mãe me proíbe, mas é uma angústia assim, bem... dá muita agonia. Porque da ansiedade, assim, sabe? Tipo, de ver a mensagem ali que chegou, é muito difícil. Preocupadas com o uso indiscriminado dos celulares, as escolas estão mais rígidas. Neste colégio particular de São Paulo, os celulares só podem ser usados nos intervalos. Mesmo assim, os professores estão sempre chamando a atenção dos alunos. Tudo que é novo, ele acaba... a gente precisa criar algumas situações para que a gente possa saber a maneira correta de utilização. A Patrícia é mãe da Maria Luíza. A menina de 10 anos ama usar as redes sociais e não solta o celular nem para estudar. Ela estuda com o celular, almoça com o celular, janta com o celular. É o tempo inteiro, sempre tem um apoinho para ficar com o celular. Eu estava na escola, aí eu peguei meu celular, assim, só para dar uma desbilhetada, para ver se tinha chegado a mensagem. A professora percebeu que eu tinha visto o celular, ela pegou o celular de mim e confiscou. A mãe gostaria que a filha não tivesse acesso ao celular na escola e que o aparelho ficasse guardado 100% do tempo, mas... Mas é difícil, né? Todas as crianças vivem com isso. Com o objetivo de otimizar o desenvolvimento pedagógico dos estudantes, a Secretaria da Educação de São Paulo informou que o acesso a aplicativos e plataformas sem fins educativos será suspenso nas redes de internet e Wi-Fi das escolas. No Rio de Janeiro, o uso de celulares nas escolas municipais foi vetado até mesmo durante o intervalo. Para esta psicopedagoga, escola e família precisam andar juntas para proteger as crianças das consequências ruins do uso de telas. Nem a hora do recreio, a hora do intervalo, a hora do lanche, eles conversam mais. Eles ficam no celular, não é só durante a aula. E atenção, o acesso às telas deve ser restrito para as crianças e jovens. A Sociedade Brasileira de Pediatria desaconselha o contato com celulares e tablets para menores de 2 anos. Dos 2 aos 5 anos, é permitido até 1 hora de tela por dia. Dos 6 aos 10 anos, entre 1 e 2 horas. E dos 11 aos 18 anos, entre 2 e 3 horas por dia. O movimento é um fator muito importante no desenvolvimento da inteligência. Então, essas crianças sedentárias, somente os olhos e o cérebro e o dedinho funcionando, né? Então, faz mal não somente para a saúde física, como para a saúde mental, né? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti